Fala galerinha, beleza mano? Ó gente, nós estamos aqui em Irajá observando a Avenida Brasil e que realmente a pista do BRT foi uma mão na roda. Olha só gente, a liberdade que você tem tanto pra descer pro centro da cidade quanto pra subir pra casa pra você descansar. Até em Deodoro você não tem trânsito nenhum. E quando a gente chega aqui em Irajá, você começa a perceber que a prefeitura acertou. Galera, ela acertou. A rodoviária até aqui em Irajá você faz em 25 minutinhos. Isso no ônibus Parador, que é o BRT Parador. Se você pegar um rápido, que vai não conseguir, você deve fazer em 10, 12 minutos. Galera, aqui vai ser a nova rodoviária. E aí você vai pegar o seu BRT com gentileza e vai soltar aqui nesta rodoviária. Aqui você pega o alimentador, vai de madureira, vai de cima, 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 vai de cima. Vai de cima, 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 vai